Chama-se basalto, basalto ou rocha-ferro, extremamente duro, extremamente pesado. Vocês vão ver ela em todo o entorno aí da usina, vai ter esse tipo de rocha. Só pra vocês terem ideia, o metro público, ela pesa aproximadamente 3 mil quilos, 3 toneladas. Estamos chegando na usina de Taipu. Aqui está, falando sobre ela. Uma matéria-prima que tínhamos aqui na região. E uma outra parte foi colocada na contenção do Paraná, no local de Taipu, do Paraná. Depois a gente vai passar por lá, eu falo um pouquinho mais também pra vocês. E Taipu ela é dividida em 3 partes, pessoal. A parte de concreto usinado, a parte de enrocamento, que é onde estão essas rochas, e uma terceira parte de terra. À direita de vocês a gente tem uma área dos bombeiros. Notem a placa das viaturas, pessoal. Bem interessante, uma placa do Brasil e uma placa do Paraguai. Olha só. Naquela situação que eu disse a vocês, tudo aqui é dividido exatamente igual. Se tem dois, não é Brasil e não é Paraguai. Quanto o saco de cimento, aí fica difícil. Fica difícil de dar esse número aí. A direita, turma, a gente tem aí os condutos forçados. Cada conduto forçado desse, turma, tem uma unidade geradora de energia. Uma turbina, né? São aproximadamente... São 142 metros de extensão cada tubo branco desse. O que acontece, pessoal? Atrás desse, desse paredão aí que vocês estão vendo de concreto, está o reservatório de Itaipu, né? A contenção do Rio Paraná está sendo feita por isso. A água passa por dentro desse tubo, numa pressão gigantesca, atinge a turma e retorna lá para o leito do Rio Paraná. Nesse ponto aqui, pessoal, à direita, vocês viram uma parte azulzinha escrita Itaipu. É uma linha que demarca o limite territorial entre os dois países. Nós estávamos do lado brasileiro e agora já passamos para o lado do Paraguai. A hora o guia começa a falar em espanhol, sim. Não, ainda não. Não precisa fazer nada de alfândega, pessoal. Aquela questão de documentação e tudo. Porque imagina só, 40 mil pessoas transitando para lá e para cá, seria praticamente inviável ter que ficar fazendo entrada e saída do país. Então, o que acontece? Gente, Itaipu, ela tem uma situação diferente. É uma empresa diferente das demais. É como se fosse o Vaticano, né? É um país dentro de outro país. Por quê? Itaipu, ela tem as suas próprias regras, sua própria constituição. Se, por exemplo, o Brasil entrasse em guerra com algum outro país, o que acontece? Itaipu se fecha e ela fica em um país neutro. Aquelas turbinas ali, pessoal, aqueles condutos forçados, cada um deles passa aproximadamente 700 mil litros de água por segundo. Só para vocês terem ideia, a vazão média das cataratas do Iguaçu é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Então, né? Numa conta base aí, a gente fazendo. Cada dois tubos brancos daqui, ele dá a vazão média das cataratas do Iguaçu. Então, temos 20 turbinas ali produzindo energia. 10 para o lado do Brasil e 10 para o lado do Paraguai. Essa energia produzida por Itaipu, pessoal, o que acontece? Essa energia produzida aqui, o Brasil utiliza tudo o que ele tem direito, né? Os seus 50% da produção de energia. O Paraguai utiliza apenas 10% da produção. Então, sobra energia aqui para o país do Paraguai. O que eles fazem para ser a energia que falta? Vendem ao Brasil. A gente compra essa energia novamente. Isso foi um adoro firmado lá na década de 70. Na verdade, foi em 1968, numa ata chamada Ata do Iguaçu. Esse túnel que a gente vai passar agora, pessoal, é a parte do vertedouro. A gente está passando embaixo dele. Depois a gente vai passar lá em cima, a gente vai ter uma ideia um pouquinho melhor. Mas a gente está passando embaixo dele. É como se fosse uma ponte invertida, tá, pessoal? Normalmente, quando você passa numa ponte, o rio está embaixo, né? Aqui, se tivesse aberto os vertedouros, a água toda estaria descendo aí por cima das nossas cabeças. Essa questão da produção de energia, pessoal, aí do Brasil e Paraguai, o que ocorre? O Brasil trabalha com um sistema americano de 60 Hz e o Paraguai com um sistema europeu de 50 Hz. O pessoal mais antigo aí provavelmente vai lembrar. O Brasil também tinha um sistema elétrico aí de 50, né? A gente mudou todo o sistema elétrico para 60 Hz e o Paraguai achou melhor permanecer como estava mesmo. Então, quando a gente compra essa energia deles, a gente tem que transformá-la novamente para poder utilizar lá nos nossos eletrônicos. E Itaipu, gente, ela é responsável somente pela produção de energia, tá? Não é ela quem faz o fornecimento. Quem faz o fornecimento são duas subestações. A do lado do Brasil, chamada Eletrofurnas, e a do lado do Paraguai, a subestação Andi. Nós não vamos passar por Furnas, tá, pessoal? Mas a gente passa aqui em frente à subestação Andi, que é a parte do Paraguai. Já dá para ter uma ideia da dimensão dessa usina, dessa hidrelétrica, que é a maior usina em produção de energia do planeta. Não é a maior em extensão, tá, pessoal? Hoje em dia tem uma lá em Três Gargantas, na China, que ela é maior, mas ainda não supera Itaipu em produção. Ainda somos número um nesse quesito. Aqui a gente tem um negócio chamado matéria-prima aí, que ainda é abundante, que é a água, né? Então, o rio Paraná é um dos sete maiores rios do planeta, com um volume médio de seis... Tem 14 quilômetros de largura, uma extensão de 170 quilômetros e a profundidade... Mais ou menos, é a capacidade do reservatório de Itaipu. Daria fácil, fácil aí para cada habitante do planeta.